Há um bom tempo atrás eu tinha feito um vídeo para o meu canal do YouTube falando sobre a questão do se é possível reforçar o medo no cão, né? Porque uma dúvida muito grande que as pessoas têm é elas ficam com receio de ah, será que se eu pegar meu cão no colo, quando ele está com medo, eu estou reforçando esse medo? Será que isso é real? É possível a gente reforçar o medo? E eu queria trazer aqui para a discussão de novo esse assunto porque eu acho que é um assunto muito importante e gera muita dúvida. Então, para ser bem breve, não. Não é possível a gente reforçar o medo porque o medo é uma emoção, né? Quando a gente fala mesmo lá no condicionamento operante, na parte que a gente fala dos cães aprenderem por consequências, né? Que é basicamente o que acontece no condicionamento operante, o cão opera o ambiente para receber, para conseguir determinados tipos de consequências. A gente só consegue reforçar aquilo que é um comportamento e comportamento é aquilo que a gente consegue ver, o cão faz, né? Então, quando a gente fala que o cão está com medo, isso na verdade não é um comportamento, é um conjunto de comportamento que na verdade ele acaba fazendo várias coisas quando ele está sentindo medo, né? Uma delas, por exemplo, é o cão se retrai, o cão se esconde embaixo de algum lugar, ele começa a tremer, né? Tem todas as reações fisiológicas que aceleram o batimento cardíaco, enfim. No caso, se fosse realmente a gente reforçar alguma coisa, a gente estaria reforçando esses comportamentos e não o fato dele sentir medo, né? O medo ele vai sentir de qualquer forma porque o medo é algo natural dos animais e na verdade sempre vai ter. Um animal que ele não sente medo é um animal que morre mais cedo, né? Aquele desbravador, destemido, provavelmente acaba se colocando em situações perigosas demais e acaba sofrendo e aí às vezes pode acabar ali morrendo, né? Ou seja, colocando em risco a perpetuação dessa espécie. Que no caso, a gente está falando dos cães, né? Então é uma questão de sobrevivência mesmo. Os cães que têm medo, eles sobrevivem mais tempo porque são mais cautelosos. Outra coisa que a gente deveria analisar nessa questão do condicionamento operante, né? Do cão aprender por consequências é o fato da gente oferecer suporte emocional para esse cão. A gente pegar, seja pegar ele no col, seja deixar o cão em um ambiente que ele se sente mais seguro ou criar um ambiente que ele se sinta mais seguro. O que a gente está fazendo com esse cão? A gente está aumentando o medo dele ou a gente está diminuindo? Quando você está com medo de alguma coisa, você está passando por uma situação difícil e chega alguém que você confia, que você gosta muito, se aproxima de você, te dá um abraço e fala, está tudo bem, eu estou aqui, pode contar comigo e o que você precisar, eu vou estar aqui para te ajudar. Você se sente mais medrosa, mais insegura? Você se sente pior dessa forma quando alguém fala, chega e faz isso para você? Ou você se sente melhor? Você se sente mais confortável? Você se sente mais protegida? Eu acredito que você se sinta da segunda forma, você se sente mais protegida. E aí, se sentir mais protegido, se sentir mais seguro, é incompatível com sentir medo. Quando não tem como a gente se sentir mais seguro e sentir mais medo ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que é um pouco conflitante essa ideia de que a gente fala que quando a gente oferece suporte emocional para o nosso cachorro, quando ele está com medo, a gente está reforçando o medo. Porque não é isso que a gente vê, se realmente estivesse reforçando o medo, o cão passaria a sentir cada vez mais medo. E não é o que acontece. Ele pode continuar se sentindo medo nos próximos dias, mas isso vai acontecer independente se você está dando suporte emocional para ele naquele momento ou não. Não vai ser isso que vai piorar o medo dele. Na verdade, o simples fato desse cão estar sendo exposto a esses estímulos, quem não sabe lidar muito bem com aquilo, está reforçando esse problema. E aí, o que a gente precisa fazer, na verdade, é trabalhar em cima disso para que a gente consiga fazer que esse cão não se sinta tão ameaçado assim diante dessas situações. E aí, a gente entra em toda aquela parte da descensibilização sistemática, no contra-condicionamento, que não cabe, não vem ao caso aqui falar sobre esse assunto. Mas então, se a sua dúvida era se você der suporte para o seu cão quando ele está com medo, isso vai ser pior ou melhor para ele? Fique tranquila que vai ser melhor sim, o seu cão vai se sentir mais seguro, vai se sentir mais protegido e provavelmente ele não vai passar por um estresse tão grande quanto quando ele passaria, se ele estivesse ali abandonado à própria sorte. Inclusive, muitos cães, às vezes, acabam sofrendo mais porque eles estão ali sozinhos, a pessoa deixa ele no quintal, deixa ele sozinho lá fora, ou preso numa corrente, ou preso em algum lugar que ele não quer ficar e não se sente seguro ali. E muitas vezes, o simples fato desse cão, se ele estivesse junto ali da família, mais próximo das pessoas, mesmo que ele continuasse tendo medo, pelo menos ele se sentiria um pouco melhor e um pouco mais acolhido.